Aplausos Eu quero o membro, eliminar o voto obrigatório Eu, Renata Ribeiro, casada legalmente na Espanha Minha mulher tá aqui, quero eliminar o voto obrigatório Aplausos Homofobia fora, ora, 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 homofobia fora Homofobia fora, ora, 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 homofobia fora Homofobia fora, homofobia fora Quem não quer ouvir? Não quer ouvir? É todo dia, ponto fascismo, ponto fascismo Homofobia Aplausos Eu, Renata, São Paulo, eliminar o PMDB E todos os partidos sanguessuros Aplausos Eu pego de Recife, quero eliminar o sofrimento com a seca Aplausos 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 Aplausos